Eita, velho! Eita, velho! Ó, pastor, ó! É mulher que não depende de homem, problema dela... Aham! Sostinho de leve pra não perder o músico Vocês tem que conversar mais! Amiga, você que tem que ir nessa morrola! Eu vou, eu vou! Poxa, tá bom, vai! Não bate! Tá indo! Ai! Tá indo, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai, 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 corre! Ai, meu pai, meu pai, meu pai do céu! Ai, meu pai, meu pai, meu pai do céu! Ai, seu sonho! Vai, já empina! Vai, meu pai do céu! Acabou de liberar meu caminhão! Vou lá buscar! Então, acabou de liberar meu caminhão! A gente tem que ir lá buscar o caminhão da gente agora, tá? Acabou de chegar o caminhão da... Liberou, tipo, meu caminhão tá ali! Eu tô me controlando! Ai! Ai! Ai, então, chegou aqui! Vamos pegar o... O... O caminhão agora aqui! Destruindo a infância de uma criança! Alice, vocês querem ver pra Pig? Hã? Olha ali! Gente do céu! Esse carro do Marcelinho tá f***! Vai, devagarzinho! Só isso, só isso! Vai! 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 A farmácia contratou um estagiário aqui! Eu não tô aguentando mais que ele não faz nada, velho! Ele só fica deitado o dia inteiro e, tipo assim, pensa que as coisas vão vir até ele! Pô, mano! Tô na hora de acordar, fi! Vamos fazer as coisas aí! Ele só faz quando a gente chama, velho! Ué, não é assim não! Cê tá pensando o quê? Tem um desafio pra você, pai! Qual? Eu duvido você esticar os dedos assim! E olhar a sola do pé! Eu duvido, pai! Esticar o dedo! Isso! Eu duvido! Eu duvido! Ihhh! Eu duvido! Or one, two, three, four! Seca! De batista, de amor! Vai, que lê! Ah, o palito subiu! Pó! Aí, tá lá! Ó! Oi, a mãe sempre dizia que o homem que casar com eu, ó, a de ter a vida de rei, é que eu tenho as mãos de fada pra cozinhar. E eu não digo isso por ser exibida, não. Vai dormir na cama, Abinho. Tu tá caindo pela prateleira, meu filho. O aquecimento global, é isso que dá, ficar jogando lixo na rua aí, ó. Os icebergs tão se descongelando aí, ó. Meu avô quer ver chiquititas, agora a TV não funciona. Não, 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 não. Vestouro! Dá uma coxinha pro meu. Não, ela não come coxinha. Uma enjoada? Olha lá. Oh, menina. Tá implorando uma coxinha. Eu não sei o que você tá comendo, mas eu quero. Coloca o capacete de... Que lá vem empolgada. Não sei o que você tá comendo, mas eu não sei o que você tá comendo. Não sei o que você tá comendo. O que você tá comendo? Eu vou tentar. Digombell. 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 você acredita que com só com o pensamento você consegue sentir o gosto do sal finge que você tá com o saleiro na mão saleiro é um vidrinho não um copo não finge abra a boca e pinguei na língua pra você ver abre a boca como é que você tá pondo na sua língua filha da puta tá aqui o problema ó deixar a torneira aberta caralho a olha eu falei que era pra fechar a torneira eu sou eu duvida aqui no ano esse trabalho fairly quando eu estava lanchando uma mulher parou caindo bebe E foi comprar o lanche Eu comecei a brigar com o neném Fiz careta, o neném sorri Essa mãe voltou Falou assim, pô, você leva jeito com criança Aí eu falei, ah, obrigado É que eu sou pai de dois Aí o neném começou a chorar Pegou o neném e foi dar de mamar Quando ela colocou o neném pra mamar, ela olhou pra mim e falou assim, quer um pouco? Olhei pra ela, deu um sorriso e falei, não, obrigado Eu não gosto muito de leite não Ela ficou me encarando assim Aí ela apontou pras batatas As batatas fritas em cima da mesa E minha filha que ofereceu um pouco de açaí pra tia dela E a tia dela esqueceu de devolver quique Não, filha, você não entendeu Eu tô um velho danado, eu bato mal Mas eu digo assim Faz alguma coisa, mãe Eu sei que eu tô fazendo O Zé Seneiro, pô O cara morreu Olha os pés Olha o chão Olha o que você fez, ó Que negócio tá falando agora? Chão no superólico Cara, mas isso é cola, é cola de madeira Como que eu sabia que ia atravessar o feltro, ia pegar no piso e ia colar? A tela agora tá freta Tchau Tchau Tchau